Maria Raquel, João Silva, Lara Volta, Joana Massim, Guilherme Jardim. Agora que se querem ver o PSA aqui ao lado, venham retirar os lenços destes que vão deixar de ser buditos. E se bem se passa à história. Obrigado. Obrigado. Sim. 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 Estou. Sim. Qual a devisa que queres viver? Sim. Aleluia. Sim. Muito bem. Confiando na vossa lealdade, podes então fazer a promessa. Neste momento eu peço aos padrinhos e às madrinhas que se coloquem atrás dos espéteis afiados. Agora faz o sinal de salvação, perante as bandeiras e podem então fazer a vossa promessa. Prometo. 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 Recebam esta insígnia de cor verde, símbolo da natureza e da esperança que todos colocam em vós. Estais sempre alegres e sempre viéis ao vosso compromisso. É isso. O Senhor Padre está a colocar os lenços a cada um, os lenços que vamos fazer parte desta história e esperamos que seja uma grande história. O Senhor Padre está a colocar os lenços a cada um. Em nome de Deus, Santa Maria, São Jorge, São Nuno e São Tiago, eu testemunho a tua promessa de escuteiro e prometo proteger-te como tal. Muito obrigado. Podem passar no vosso lugar? Agora nós, Sra. Doutor. Menos, reconheceis que o movimento estudista é uma fraternidade mundial e que, ao entrares para ela, vos tornais amigos e irmãos dos que te és todo mundo? Sim, reconhece. Pois bem, pela vossa figuridade à promessa, honrai sempre esta fraternidade, vivendo como Jesus Cristo ensinou, a mais uns aos outros, como eu vos amei.